Eu acho que discutir liberdade de expressão e discutir diversidade vai ser uma discussão incompleta se nós não incluirmos a inserção do negro na comunicação, a inserção do negro na televisão como apresentador, como jornalista, ou mesmo como cidadão, debatendo as questões nacionais ou a inserção do negro, como ator, ou a inserção do negro nas redações de jornal, jornais então, essa é a minha preocupação, isso que eu tentei debater aqui hoje a discutir diversidade e ignorar que nós somos um país de maioria negra sem discutir a questão do negro, sem discutir a presença da população indígena e a sua representação é continuar mantendo um complexo colonial, um complexo de vira-lata um desejo de tornar esse país um país grande Obrigado Obrigado